13 casais vão estar na nova temporada do Power Camp. De segunda a sexta, a convivência promete esquentar. Relaxa, não encosta em mim. Porque a cada ciclo, eles vão encarar grandes desafios. Amor, eu postei tudo em você. E agora um tour pelo campo de provas do Power Campo Brasil. Olha o tamanho disso, galera. Vou passear um pouquinho com vocês aqui. É muito grande. Então, primeiro, o estúdio aqui do lado mostra onde os casais fazem as apostas. E aqui é onde eles fazem as provas. Então, as provas dos casais serão externas. E a dos homens e das mulheres serão aqui no estúdio. Essa é uma novidade dessa quarta edição do Power Campo Brasil. A galera está toda pelo estúdio aqui conhecendo. E, meu, é uma fábrica. Parece uma fábrica abandonada. É muito bacana. E, meu, é uma fábrica. Se diga nesse elevador. É um galpão enorme onde fica o estúdio das provas. É isso, agora vamos mostrar um pouquinho da sede. É isso, agora vamos falar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL